Ex-governador Roberto Requião, prender só o ex-juiz Sérgio Moro? Não. Requião, não some não. Onde o senhor estiver, eu dentro da minha insignificância, vou lhe apontar como uma reserva moral na política. O senhor, quando governador, várias vezes convidou o CIDPETRJ, na minha pessoa, para ir ao Paraná usar a TV estatal para defender a Petrobras. Em 2022, precisamos recuperar a Petrobras ou o Brasil não será mais nosso, diz Requião. Mas, Carlos Requião, no caso do Moro, chefe da Lava Jato, ele não agiu sozinho. Teve, por exemplo, o apoio da Globo, que para elevar a sua visibilidade, premiou como personalidade do ano, homem que faz a diferença. E foi a Globo que quase que diariamente, no Jornal Nacional, vazava o propiloduto. E da Lanol, em áudio do Intercept, aspas, a Globo é, como você diz, um transatlântico, não só para mudar de direção, mas também para impulsionar. Ki, 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 ki. Escreveu da Lanol a um repórter da emissora em agosto daquele ano. Fecha aspas. E a Globo não tem nenhuma responsabilidade na Vasa Jato? E agora ficamos sabendo que a Lava Jato se apropiava desse dinheiro. O ministro Bruno Dantas, presidente do TCU, lembrou a tentativa da Lava Jato de Curitiba de criar um fundo bilionário com o dinheiro da Petrobras, a ser administrado pelos próprios procuradores para investir no que chamavam de projetos de combate à corrupção. Em 2019, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspende a criação de fundo bilionário da Lava Jato. Já o cientista político saudoso Muniz Bandeira, em 2017, aspas, Moro e Janol atuam com os Estados Unidos contra o Brasil, fecha aspas. Quer dizer que o governo dos Estados Unidos contratar o ex-juiz Moro seria para ações como a denunciada pelo clube de engenharia. A Lava Jato destruiu as construtoras brasileiras para entregar obras do país às empreiteiras dos Estados Unidos. Não caberia uma ação jurídica ou diplomática contra os Estados Unidos? E Requião, quanto à prisão de Moro num presídio, como ficam os procuradores, agentes, delegados da força-tarefa? Vão ficar ilesos? Não tenho dúvida que, para Requião, todo corrupto condenado em processo transitado em julgado tem que ir para a cadeia. E a esposa de Moro e da Lanol, que junto com Moro, segundo o advogado Tacla Duran, pediu 5 milhões de dólares para não prendê-lo. Ele chegou a pagar a parcela de 612 mil dólares. Moro chamou Duran de aventureiro fugitivo da lei, mas foi o jornalista Luiz Nassif que publicou. Duran fez depósito na conta da advogada Rosângela Moro, esposa de Moro. A Lava Jato fez um filme. Polícia Federal, a lei é para todos. Fica a sugestão para os grandes cineastas como Wagner Moura e Silvio Tendler fazer o filme Vaza Jato. Por fim, lembrei-me de Nelson Rodrigues. Se os homens de bem tivessem a ousadia dos canalhas, o mundo estaria salvo. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção. A Lava Jato é um like, inscreva-se em minhas redes sociais,